Olá meus príncipes e minhas princesas, que maravilha! Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, você já sabe, vem coisa boa por aí e por aqui. Estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural, então já senta o dedinho aí no like, deixe o seu amém, deixe o seu comentário também de onde você está curtindo, assistindo esse programa e claro, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Legal! Quero começar como sempre agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos e a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e família cuidando de toda a nossa família. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1, porque sem demora vamos agora com a programação musical aqui no Boletim Cultural. Então roda a vinheta! Começando pela Cervejaria Três Américas em Santa Bárbara do Oeste, hoje, sexta-feira, tem o showzaço da Isabelle Movo, lá na Cervejaria Três Américas, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem o que, hein? Gabriel Atchagelo. É, olha só, é sobrenome italiano. A partir das 8 horas da noite, na Cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara 1205, na Vila Molon, em Americana. É nas dependências ali do Vila Multimal, antigo Vic Center, beleza? Em Santa Bárbara, ainda agora, na Cervejaria Santa. Santa Cervejaria, onde hoje tem blues com o Márcio Slim, né? A Santa Cervejaria, que fica na Rua da Agricultura 4290, no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste. É um lugar muito gostoso também para você curtir com a família, com os amigos, com o Mozão! Que legal, hein? Indo até Americana, especificamente, agora, lá na Praia dos Namorados, que eu curti bastante quando era criança, né? A saudosa Praia dos Namorados, que está linda agora de novo, né? Hoje tem o showzato de Alan e Zé Rodrigo, às sete e meia da noite. Já amanhã, sabadão, tem a banda Nós Quatro, no Pier 53. É um lugar muito gostoso também, o Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 82, na Praia dos Namorados, em Americana, beleza? Dado o recado sobre o Pier 53, agora, o nosso bar em Sumaré, onde hoje tem Edson. A partir das oito horas da noite, mais às seis da tarde, o bar já fica aberto ali para você curtir um happy hour, viu? Amanhã, sabadão, tem Gustavo e Ferraz lá no nosso bar, a partir das seis da tarde, mais às partidas três da tarde, o bar já fica aberto ali para você curtir também um sabadão gostoso, né? Vai estar calor demais, né? Para se refrescar com chope, cerveja e por aí vai. O nosso bar que fica em Sumaré, na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré, beleza? Dado o recado agora, ainda em Americana, agora voltando para a Americana, tem a Toca do Tubarão, com fraternização na Toca do Tubarão, domingo, dia 10, a partir das 11 horas da manhã. É um churrasco 0800, ou seja, Vasco, Ponte Preta, é free! Para você curtir o churrasquinho lá na mesa, o diretor? O diretor está alvoroçado aí, né? Não fala de Vasco para mim, não fala de Vasco de Bahia, porque o meu peixe está na segunda divisão. É triste, mas é a realidade. Estamos aí, gente, voltando à Toca do Tubarão, domingão, com o chousaço de Juarez, Angeline, isso que importa, né? O Angeline mandando o melhor do pop rock, do rock para você, na Toca do Tubarão, que fica na Rua Carioba, 837, na Vila Cordenunce, em Americana, beleza? Claro, não pode faltar aqui no Boletim Cultural, música sertaneja, que lhe arrocha a bebê. Então solta aí a vinheta, solta aí a arte do Fábio Vila e Alessandro estarão no Pesqueiro, no Pesqueiro Recanto dos Peixes. Olha aí que legal, hein? Deu água na boca essas porções aí do Pesqueiro Recanto dos Peixes, lá em Piracicaba, onde domingão tem o chousaço aí de Fábio Vila e Alessandro a partir do meio-dia, beleza? Essas, então, as informações sobre a programação musical aqui no Boletim Cultural. Agora, aquele recado importante para você que foi ao médico, ele receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia que tem seriedade de tradição no mercado. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone na tela, tem o WhatsApp também, para você aproveitar aí. Tem farmácia de manipulação também. Ah, e vai rolar o sorteio agora em janeiro, né? O sorteio da promoção da campanha Farmarcas, tá bom? Mais de meio milhão de reais em prêmios, para você participar do sorteio aí, a cada um real em compras de produtos não medicamentos. Manipulação, creme, desodorante, mamadeira, fora medicamento, a cada um real em compra, você tem um cupom. E 20 reais você dobra o número de cupons, tá bom? Então participe, farmácia Big Forte Prata 1. Agora chegamos ao final de mais essa edição do Boletim Cultural, mas não fique triste porque semana que vem tem mais, enquanto isso você vai curtindo aí a nossa programação, a programação que nós passamos para você para o final de semana, beleza? Ficamos por aqui, um forte abraço, valeu e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí